Esse episódio é patrocinado por Volta do Mundo Bambas, um campeonato de capoeira que pretende resgatar a capoeira como arte marcial. É um campeonato de capoeira no mais alto nível, paga premiações em dinheiro para os competidores, tem público presente e transmissões ao vivo. Então, se você é amante da capoeira e quer entender um pouco mais sobre esse campeonato, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo. E se você é capoeirista, você já tem agora um motivo para treinar muito, participar e ser premiado em dinheiro, caso você consiga se sagrar campeão. Então, se você curte capoeira, não deixe de entender um pouco mais sobre Volta do Mundo Bambas, clicando no link. Próximos passos do UFC. O UFC inaugurou o PI lá no México, a Luana confirmou para a gente ali. Voltou para o Brasil com o evento presencial, lançou o Fight Pass aqui. A gente tem um aperitivo agora na Band, que é a nova casa do UFC. De uma forma ou de outra, isso é investimento no canhão de mídia UFC para os lutadores brasileiros. Sim, eu acho que isso abre uma grande oportunidade para os atletas brasileiros. Porque antes, com o combate, eles já tinham o dinheiro certo que o canal combate paga para o UFC e não se vendia pay-per-view no Brasil. Então, eles já tinham aquele dinheiro certo. Claro que também o combate iria apertar os caras para, pô, quero ver atleta brasileiro, quero ver audiência aqui. Porém, o UFC estava confortável. Agora, com esse lançamento do Fight Pass, eles vão ter que realmente fomentar o esporte aqui para ter venda de pay-per-view. Obviamente, o público brasileiro compra o pay-per-view de outros atletas que não sejam brasileiros, de gringos. Porém, realmente, quem chama o público brasileiro são os atletas brasileiros. Verdade. E a gente tem muitos campeões, né? Acho que o país, assim, os Estados Unidos podem ter até o maior número de atletas no Brasil. Mas eu acho que a gente está na hegemonia do MMA já tem um tempo, né? A gente tem muitos campeões. Pode até perder um ou outro cinturão, mas passa pouco tempo. A gente já reconquista outras categorias. A gente vê isso, assim, anos após anos. Então, acho que isso é muito importante. É uma boa oportunidade para os atletas brasileiros. Porque eles vão ter que fomentar. Eles vão ter que usar a imagem, aumentar a imagem dos atletas brasileiros aqui no Brasil. Eles já não têm aquele dinheiro grande garantido do combate. Então, eles vão ter que correr atrás para vender pay-per-view e tudo mais. Então, acho que isso é uma boa oportunidade para os atletas brasileiros também. Então, você acha que o Fight Pass vai ser um produto bem vendável no Brasil? Eu acho que sim, principalmente pelo valor que eles estão cobrando. Eles estão cobrando um valor justo. Não um valor comparado ao valor que seria em dólares. Nos Estados Unidos, cada pay-per-view, se eu não me engano, é de 50, 60 ou 70 dólares. Fora a assinatura mensal, né? Fora a assinatura mensal, que você tem que ter o SPN Plus ou outras coisas que passam os Fight Nights ali. E se você quiser, cada pay-per-view vai ter que pagar. O Fight Pass, você paga um valor mensal. E é um valor que eles não estão cobrando um valor comparado aos Estados Unidos, que seria 50 dólares. Daria mais de 250 reais. Eles estão cobrando, se eu não me engano, até 20 e poucos reais. Tipo, é um valor acessível para o público. É um valor de streaming em geral, de Spotify e tudo isso. E eu acho que tem muito a ganhar, assim, os atletas brasileiros com isso, sabe? Porque, igual eu falei, eles vão ter que fomentar o esporte aqui. Eles vão ter que botar brasileiros no topo. Vão ter que investir na imagem dos brasileiros também. É uma coisa que eu vejo muito isso, que eu reclamo muito do Flyweight. Que eu acho que eles nunca realmente deram investimento de imagem. Por isso que a categoria não crescia tanto. Não era por falta de lutas emocionantes. Era porque os caras não investiam tanto. Eu não lembro se a gente comentou isso na minha última passagem aqui, que a primeira vez que teve um World Tour foi na luta do McGregor com o José Aldo. E até então tinha sido recorde de venda de pay-per-view essa luta. Querendo ou não, vendeu foi o recorde de pay-per-view, porque também eu acredito que foi o recorde de investimento. Nunca tinha tido um World Tour assim. Então, você tem um lucro, você tem que ter um investimento. Isso em qualquer área, qualquer coisa do mundo que você vai fazer. Se você quiser ter um lucro, você vai ter que ter um investimento. E às vezes eu acho que faltava isso um pouco aqui no Brasil. Faltava isso um pouco da categoria, igual eu falei. E acho que o lance de vender o pay-per-view aqui vai obrigar a galera a não. Vamos agora investir na imagem dos atletas brasileiros também lá. Vamos ter que mudar alguma coisa. Vamos chamar o público para comprar o nosso pay-per-view. Então, eu vejo uma grande oportunidade para os atletas brasileiros. Sem falar também que é interessante o combate estar se abrindo para outros eventos. Então, isso aumenta também... A adesão ao MMA em geral. Ao MMA em geral e os atletas brasileiros. Porque o MMA, por exemplo, o Bellator agora passa no combate. O Bellator vai estar mais interessado em ter mais atletas brasileiros. O One passa no combate, eles vão estar mais interessados em ter atletas brasileiros. Eles vão querer ganhar esse público daqui mais também. Então, eu acho que para o MMA em geral, essa mudança aí do Fight Pass pode ser boa para o MMA em geral. Tanto para os brasileiros que lutam no UFC, quanto para a galera que, querendo ou não, vai ter mais... Vai começar a ter briga das empresas pelo público, né? Então, isso é muito bom. Quando você tem essa briga de empresas, é o que cresce as empresas, né? Uma empresa vendendo isso, a outra vendendo aquilo. Eles têm o mesmo produto. As duas têm que vender melhor, diminuir o preço. Essa concorrência é muito importante, eu acho. Se o UFC fica ali muito tempo como um monopólio, eles fazem o que eles querem, sabe? Não tem uma concorrência direta. Então, agora mudando toda essa coisa do combate, tendo o Bellator, tendo o One, eu acho que pode ser muito interessante para o MMA no Brasil, de forma geral. E um P.I. Nunca falaram em abrir um P.I. no Brasil? Você nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar essa história. Até é engraçado isso, né? Porque eles abriram até no México agora e no Brasil, que é um dos lugares que tem mais campeões, que é mais antigo do MMA. E a economia do México é menor que a nossa, cara. Eu não entendo. Não sei se é porque é mais perto lá, se eles estão interessados, não sei o que é. Pode ser. Mas realmente o que você falou, a gente tem um público muito maior, né? Tu imagina, meu amigo, toda essa galera que entra no UFC na correria, que é 90% dos brasileiros, tendo um centro de aperfeiçoamento com a mesma estrutura que tem lá nos Estados Unidos. Sim, seria incrível, né? E tem todo o suporte, né? No mesmo lugar. Pra tudo, suplementação, profissionais de saúde desnutricionista, médicos a tudo de qualidade, que entendem da luta. Eu acho que o esporte é desenvolver ainda mais aqui no Brasil, né? É, eu não entendo por que isso não acontece. A Jéssica Batistaca mora hoje em Vegas exclusivamente por causa do P.I. É muita gente que vai pra Vegas, vai pela estrutura do P.I. Sim. Lá você tem comida de graça, você pode pedir o que você quiser, dentre as opções, mas são assim, é um cardápio bem amplo de opções, só coisa de qualidade. Você pode pedir café da manhã, almoço e jantar. Que animal, né? Só isso daí você já pensa que você economiza só disso aí já é... Fora a suplementação. Fora a suplementação. Ele só não funciona a cozinha do P.I., se eu não me engano, sábado e domingo. Que isso, Matheus. Mas de segunda a sexta, muito dinheiro e só coisa de qualidade, sabe? Ah, não tô de dieta, eu só posso comer isso, você pede lá as porções certas, a quantidade certa, você pede tudo do jeito que você quiser. Cara, é um paraíso, meu irmão. É um paraíso. Pro atleta, você chega lá e é uma parte de diversão, você chega lá e é um milhão de suplementos à sua disposição, isotônico, Que doideira, brother. Horário com a massagista, horário com fisioterapeuta, um milhão de máquinas diferentes para a sua recuperação, nutricionista. Que isso, irmão? É, realmente é o parque de diversão do atleta profissional, de qualquer esporte, poderia até ser atleta de outro esporte, se tivesse um P.I. perto, o cara ia amar, porque ia ter academia de qualidade, ia ter os profissionais, é o parque de diversão dos atletas. Surreal olhar e imaginar uma estrutura dessa no Rio de Janeiro, que eu ainda acho, Rio e Manaus, São Paulo também, os maiores celeiros do Brasil. Em termos de talentos, né? Para a luta, uma estrutura dessa, irmão. Põe no Rio. Se a gente já tem um tanto campeão que a gente tem, e você falou, na correria que é, na correria que é, os atletas conseguem chegar ali, imagina a gente tendo essa estrutura aqui, já melhorando desde a base, né? Você está louco. Porque eu acho que o P.I., ele traz várias outras coisas junto, né? Eles vão começar a fomentar o esporte ali de forma geral, vão começar a ter outros eventos. Você vê que hoje lá no UFC Apex, tem outros eventos, tem evento de submissão, tem evento de outras coisas, sabe? Então, você fomenta o esporte de maneira geral. Sem contar o seguinte, ó, um atleta que tiver na dúvida entre entrar no PFL, no UFC, ou no Belator, por causa da bolsa inicial, ele vai pensar, irmão, eu vou ter a estrutura do P.I. à minha disposição se eu entrar no UFC. O cara vai escolher assim. Exatamente. Eu falo, pô, vou ter essa estrutura para me tornar um melhor atleta. Que também é salário, vamos pensar assim. Sem dúvida. O que vai sair do bolso dele, que ele vai fazer. De uma forma ou de outra, você tem que investir. Você tem que investir no bom médico, no bom nutricionista, numa boa alimentação, numa boa suplementação. É uma coisa que eles estão tentando trazer ainda, mas não chegaram para a gente. Desde o ano passado, eles estão falando, a galera do UFC, pô, nós estamos tentando trazer os suplementos para o Brasil. Porém, ainda não conseguiram, porque tudo tem muita burocracia, imposto e tal. Mas é um dos planos do UFC é trazer que os atletas brasileiros que moram aqui consigam ter acesso aos suplementos que a gente tem. Irado. Porque eles têm um patrocínio com a TORN, que é uma marca de suplemento que tem o selo lá de pureza e tudo, que é muito importante porque se você cair, você pode cair no DOP ou em contaminação ou algo do tipo, a TORN já te libera de tudo isso. Se você cair em um DOP por causa de um suplemento que tem esse selo de pureza, você está clear, está liberado da sua punição. Então, além de tudo, é isso. Ah, se você provar a contaminação por esse... Por qualquer suplemento que tem esse selo, acho que se eu não me engano são três selos. Um é o Trust by Sport e tem mais os outros selos que são os selos que garantem a pureza. Se você cai em uma contaminação mas consegue provar que veio de algum desses suplementos que tem um selo, que é uma coisa realmente muito difícil, não é à toa que eles têm um selo, você não tem pena, você não paga a sua pena. Então, isso é muito bom. Além de você tomar um suplemento da mais alta qualidade, é uma coisa que você está ligado que eu não corro o risco de tomar um suplemento de uma marca que tem algo que eu não sei que tem, uma contaminação e tudo. Então, assim, vai ser muito legal quando a gente começar a chegar os suplementos aqui para os atletas que moram aqui também. Me fala sobre essa parte de contaminação, só para eu entender. Se você usa um determinado suplemento, uma proteína, um whey protein, e aí você tomou aquele whey contaminado, você tem que ter um outro frasco do mesmo lote para provar que ali tem risco de traço de substância ilegal, né? Antigamente era assim. Ou tu guarda um pouquinho? Não, então, antigamente você só poderia usar para provar a sua inocência ou para defender o seu caso, caso você tenha caído assim, o suplemento do mesmo lote fechado. Porém, isso é muito complicado, porque quase ninguém compra dois suplementos do mesmo lote e deixa um guardado, só que o cara tem... No final de cinco anos, tu tem um armário só de... Imagina. E além disso, tem alguns suplementos que você não consegue, por exemplo, os suplementos manipulados. Onde é que tem a maior taxa de contaminação? É a mesma centrífuga para tudo. Porque é algo muito sensível, é 0,0 tantos nanogramas, picogramas, caiu, é doping. O cara vai falar, isso aqui não tem aumento nenhum de performance, porém está no seu corpo, você é responsável pelo que entrou no seu corpo e nem que seja a punição mínima, você vai tomar. Então, você usando esses suplementos, eles já te tiram, assim, uma responsabilidade muito grande. É claro que as coisas foram acontecendo, eles foram vendo como que são e aí foram mudando. Igual agora, você pode, com o mesmo suplemento, ele está na aberta, que foi manipulado, mandar lá e mostrar que ele tinha alguma contaminação. Já havia outros casos que eles mandaram manipular outros suplementos na mesma farmácia de manipulação que também vieram contaminados e foram suficientes para ter uma redução de pena, que eles, ó, você está vendo, eu estava tomando suplemento, mandei manipular outro, também está contaminado. Reduz a pena, mas ainda tem uma pena, né? Ainda tem uma penazinha, porém você conseguiu reduzir ele um pouco. E isso é um grande problema, né? Porque, pô, imagina, você trabalha pra caramba, faz tudo, aí chega lá, dias antes da luta, caiu contaminação do suplemento. Aí é claro que, obviamente, a gente vai tentando diminuir o risco, né? Vendo quais suplementos têm maior chance contaminados, porque eles colocam algumas coisas que, às vezes, não estão no label ali. Nos Estados Unidos, eu acho que tem uma parada. Isso, brother, nos Estados Unidos tem essa parada aí dos 30%, ele não é obrigado a revelar, né? Ele não é obrigado porque eles falam que é, tipo, a fórmula secreta pra outras pessoas não roubarem a sua fórmula. Exato, irmão. Então, você leu ali um suplemento que ele não tem nada ilegal, porém, às vezes, ele tem e não está no rótulo. Caralho, porra! Só que aí, o que eu falei, a malandragemã é a vivência e a experiência. que é um nerd da parada, ama estudar essas coisas de doping e tudo mais. Eu falo, ah, esse suplemento aqui... Ele é de onde? Ele é de São Paulo. Na verdade, ele é do interior de Minas, o que ele é, mas mora em São Paulo. Me avisa aí pra gente fazer uma resenha. Pô, vai ser maneiro. É marro, né? Ele é muito bom, dá várias palestras. Fala mesmo! Eu vou falar pra ele, sem falta. E aí, ele já me fala de cara. Eu falo, Matheus, isso daí você nem compra, eu já descarto que você tem chance de manipulação. Às vezes, tem suplementos que nem é o suplemento sim. Ele fala, ó, esse suplemento parece ser tranquilo, porém a mesma marca faz outros pré-treinos ou outras coisas que tem substâncias proibidas. Então, eu já não quero que você tome dessa marca, porque eu já não quero ter chance de manipulação. Então, a gente sempre tenta diminuir o risco. Mas toda vez que você toma um suplemento que não tem o labelzinho lá, não tem esse selo do Trusted by Sport, o selo lá, já te dá uma parada e você fala, mano, tô correndo um risco, sabe? Você lembra que antigamente tinha uns suplementos, a galera antigamente usava muito pré-treino. Hoje, acho que a galera já entendeu que, porra, não precisa. Uma cafeína te dá a onda que você precisa pra ficar focado no treino ali. Mas antigamente tinha tudo. Tinha Jack 3D, tinha... Eu lembro da época Pô, e tinha umas que você tomava e... Pá! Na hora. Você ficava... Caralho, meu irmão. Ficava igual um... Jack 3D era um desses, né? Que a galera tomava e... Porra, tu ficava como? Igual... Olhava no espelho e ficava olhando pro espelho. Caralho, tô olhando pro espelho. Você brigava com o espelho, né? O cara tava com... Caralho, bizarro. E alguns desses, cara... A substância vinha nesses 30% aí que não... Alguns botavam lá efedrina e escreviam. Acho que não era o caso do Jack 3D. Mas... Eu lembro que a maioria dos suplementos gringos 2013, 14, 15 tinha esses 30% da qual não era obrigado a revelar. Se eu não me engano, o Celucor, que é um laboratório lá de fora, quase todos os... Quase todos os ingredientes dele continham isso. Posso estar falando do laboratório errado, mas é um dos melhores que tinha em termos de produto. E tinha um pré-treino chamado C4. Eu lembro do C4. Lembra? Bom para caralho, meu irmão. Tinha tudo dentro daquela porra, daquele pré-treino. Você ficava com a força de um... Levanta até de fundo. Levanta até de fundo. Depois que você parava, virava um mendigo. É. Isso era uma merda. Não tem como, né? Qualquer coisa na vida. Você subiu demais, depois você vai descer. E aí proibiram a substância do C4, da antiga. Na Fórmula 9 ela vinha... Não lembro a sigla da substância MDMMA, um negócio desse. Sei que era bom pra caralho. E você falou dos 30%... Você falou que tem... Quando você começou a falar, eu falei, caralho, meu bicho. E muitas pessoas não têm noção que isso existe. Tu acha que, tipo assim, que o que tá no rótulo é tudo o que tem dentro do suplemento. E não é. Não é. Eles não sabem que... Então isso é foda. É foda. E olha, já teve outros suplementos nos Estados Unidos com escândalo de contaminação proposital. É foda que se eu falar aqui eu posso estar falando o nome errado. Mas foda-se. Achei que era Monster Milk, que tinha uma proteína da antiga. Que, porra... Não lembro se eram eles, mas era a proteína que mais dava pump. E o nego foi ver, meu irmão, não tinha só proteína. Tinha outras coisas que dava. Tinha outras coisas ali que dava pump, entendeu? Nesses 30%. Então, é uma parada que protege a propriedade intelectual, mas que, porra, pro consumidor, irmão, se for um atleta profissional, tá fodido. O próprio Joel Romero, não sei se você lembra o caso dele de doping. Ele já ganhou a grana? Ele já executou? É, não. Se executou a grana, não, mas eu lembro que ele ganhou o direito. Milhões, irmão. Tipo assim, eu lembro que na época ele falou, véi, isso aqui é muito mais do que eu ganhei minha carreira inteira. E daí eu lembro? Sim. E foi uma contaminação. Foi. Foi um suplemento que ele tomava, ele caiu no doping, conseguiu provar que a contaminação veio daquele suplemento. Sim. E aí ele conseguiu ganhar uma grana pesada da empresa. Aí é aquilo, não sei realmente o que aconteceu, se a empresa pagou, se a empresa deu calote, ou se até entrou em falência, sei lá. Ele era do Strike Force ou já era do UFC? Não, ele era do UFC já. Já era do UFC. Caralho. É mais ou menos. Obrigado por ter assistido a esse corte e caso você também queira trabalhar com o YouTube, ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de amunerado sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição também. Beleza? Abraço. Abraço.